O cartão CTLEN pode ser um grande companheiro para suas compras. Para descobrir quais são os detalhes e como solicitar o seu, é só continuar assistindo o nosso vídeo descomplicador. Este cartão é um produto do Banco CTLEN e conta com algumas vantagens interessantes. Além de te dar até 45 dias para pagar suas contas, ele também te permite fazer saques em toda a rede banco 24 horas. Apesar de oferecer benefícios básicos, ele possui taxa de anuidade. E mesmo não sendo tão alta, dependendo da sua renda, ela pode pesar no bolso. Mesmo que você já tenha uma conta no CTLEN, é importante lembrarmos que a solicitação é sujeita à análise de crédito. Outra dica é checar o CET, Custo Efetivo Total, que é o custo envolvido nas operações de crédito, para evitar futuras surpresas. Para solicitar o seu, você precisa ir até uma agência do Banco CTLEN. Se quiser saber mais detalhes, é só perguntar para a gente. Nós descomplicamos os bancos. Legenda Adriana Zanotto